Já se fazia a festa, ainda o jogo decorria. Na guarda, a chuva deu tréguas e o centro da cidade cobreu-se de vermelho para festejar o título de tetracampeão. Aos adeptos bastava-lhes a vitória, nem que fosse por um golo, mas com cinco ficaram de barriga cheia e nem chegou a ser um jogo de nervos. Contavam com cinco golos? Não tantos, mas pronto, ainda bem que foi assim. E viva o Benfica! Fácil, tranquilo, acho que mais fácil não podia ser. 5-0 é top. Campeões! Nós somos campeões! Satisfeitíssimo com o tetracampeonato do Benfica, satisfeitíssimo com a vitória do meu Tondela e viva o Tondela, viva o Benfica e... Não há palavras. Desde o meu idade, meus sete anos, me sinto benfiquista e até morrerem. É uma alegria isto. Não tem palavras. Faltam as palavras a uns, a outros sobra-lhes confiança. Não há quatro sem cinco. Dizem eles que para o ano há mais. Vamos à procura do Penta, porque para o ano há mais. Para o ano há mais. Benfica! São os campeões! Para o ano a ser campeões outra vez, novamente. Benfica é Benfica! E ninguém para o Benfica! Nem o Sport e nem o Porto! E ninguém para o ano há mais. MUZIE효 que amar golpeaamete. A beição é Benfica!